O que um psicólogo, um advogado e estudantes tem em comum? Eles deixam de lado as suas profissões cotidianas para se tornarem atores aqui nesse palco. Você vai assistir hoje a estreia do programa Primeiros Passos. Fama? Estrelato? Isso só o tempo irá dizer. A internet hoje em dia está se tornando um vício mundial. As pessoas passam horas conectadas, às vezes escondidas até em perfis fantasmas. Há também quem compre dois ou três aparelhos passando horas no celular. Como você viveria sem celular e sem internet hoje em dia? Sensacional, viu? Eles agora até fizeram aqui uma coreografia. O que eu gosto disso é que sempre tem um ou outro que faz assim, ai meu Deus, não sei. Tem, tem sempre uma ovelha negra. É, sempre tem uma ovelha negra. Mas tudo bem, a gente está aqui para falar de um negócio sério, né? Não está aqui para falar de besteira, de brincadeira, sacanear com a cara dos outros. Não, não, a gente só fala sério. Às vezes a gente fica brincando com a cara dos outros, mas... Não, a gente só fala sério. É, mas aí a gente fica brincando da diferença dos outros. Isso não é bom, não. Não, porque a gente só fala sério. Você já criou um perfil fantasma para tentar azarar alguém, bater papo? Já fez alguma coisa assim? Já, já. Qual foi o nome que você criou? Ah, é o nome de um desenho japonês. É muito complicado de falar. Você não escreveu nem falar. Tá bom. Falamos com o Jaspion agora. Tudo bem. Obrigado, Jaspion. Olá, estamos de volta com o Expresso.com, batendo papo com o professor Guilherme Carvalhido e com o professor Márcio Ferreira sobre opinião pública. Professor, gostaria de saber do senhor se você acha que essa campanha sobre o voto consciente realmente influencia na opinião das pessoas. Cícil, gostaria de saber por que doutor Silvano e companhia. Eu já vou enviando, querendo saber também um pouco da história que está com a mão para ver esse livro. Não a minha, né, doutor? É, pois é, a internet e o celular são maravilhas do mundo moderno. O importante é a gente entender que são apenas ferramentas de comunicação. Então, cuidado para você não se tornar viciado, porque o viciado já não consegue concluir o raciocínio, entendeu? Só um instantinho que a internet... Só um instantinho, já volto, só um instantinho. Rapaz, a internet não está entrando aqui, rapaz. Que coisa, estou precisando falar com o camarada meu. Bom, galera, eu tenho que falar aqui, é sério, eu preciso falar aqui, mas... Então, fica com Deus aí, um abraço, tchau, até a próxima, hein. Pois é, a gente tem que ter pé no chão, saber que a gente não vai mudar de uma hora para outra, mas esse tipo de conversa, esse tipo de debate é fundamental para a educação de todos nós. Nós aqui apresentando, nós aprendemos muito. E é meio ilusório acreditar que numa sociedade como a nossa, principalmente o Brasil, todo mundo é descendente de alguma coisa, e acreditar que todo mundo algum dia possa ser igual, é surreal. O importante é a gente ter bom humor para poder lidar com a diferença, né? E mais do que bom humor, respeitar, respeitar as diferenças. Bom, esse foi o nosso papo com o Dr. Silvano e companhia, queria agradecer a presença de vocês. Mas eu não queria terminar o nosso programa, o nosso bate-papo, assim, meio essa coisa de consultório de dentista, muito obrigado. Eu gostaria de tocar de novo, Eô, Eô! Eô, Eô? Então, valeu, galera. Galera, o som de Eô, Eô, um abraço para você aí no casacoção, na Tati. Um abraço para você, valeu! Eô, galera! Eô, galera! Eô, galera! Eô, galera! Eô, galera!